Quase 30 anos de estrada no mundo do tiro, sempre aprendendo, tá? Essa dica que eu aprendi com o Bruno Pedroso, meu aluno no curso de Estrutor de Tiro, essa dica importante relacionada ao porte velado, tá? Eu acho que o cinto é um elemento importante no porte velado. Ele tem que ser largo, tem que ser firme, tem que encaixar o mais perfeitamente possível ali no clipe do coldre ou do porta-carregador, tá? Detalho importante. Gente, quando você tem um cinto que sobra aqui, por conta da fivela, o que acontece? Se ele tiver aqui na frente, ele pode atrapalhar. Uma dica interessante que eu vi ele fazendo, achei muito legal, cara, ele colocou a fivela aqui para o lado. O que acontece? Essa sobra vem para trás, não me atrapalha, é claro, porque eu uso pistola à frente, tá? E aqui na frente fica somente um cinto que encaixa perfeitamente, então, no clipe do coldre e também do porta-carregador que eu uso. Achei essa dica bem interessante, segue aí, porque eu acho que vai melhorar aí tanto no volume, quanto na movimentação aqui da árvore e dos equipamentos. Valeu? Até mais! Tchau! Tchau!